Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como saber se o defeito é nos fins de cursos do seu motor de portão eletrônico ou se é na placa. Então se algum fim de curso não desliga o motor do seu portão eletrônico, nós vamos estar mostrando como fazer esse teste. Para isso nós vamos usar esse imã que trabalha em conjunto com o fim de curso. Vamos já acionar o motor do portão eletrônico através do controle remoto. Feito isso, nós vamos encostar o imã a esse primeiro fim de curso para ver se ele desliga o nosso motor de portão eletrônico. Então encostando aqui, como vocês viram, ele já desligou o motor. Vamos acionar aqui o motor do portão novamente. Agora nós vamos encostar o imã a esse segundo fim de curso aqui. Então encostando o imã a esse segundo fim de curso. Percebe que ele não para o motor do portão. Com isso nós vamos ter que desligar o motor através do controle remoto. Então como vocês viram, esse fim de curso ele não desligou o motor. Agora nós vamos fazer um teste aqui para saber se o defeito é no fim de curso ou se é na placa. Para isso, nós vamos pegar os fios aqui dos fins de curso. Seguindo esses fios, nós vamos chegar aqui a esse conectorzinho que está conectado a três pininhos aqui na placa. Indicados aqui como fim de curso. Vamos já aproximar mais aqui para vocês ver melhor isso daí. Então como eu disse aí para vocês, nós temos aqui a indicação de fim de curso. Aonde nós temos três pininhos que são ligados aos fios dos fins de curso. Então retirando aqui o conector. Nós já temos acesso a esses três pininhos. Como vocês podem ver ali, vamos já deixar os fios dos fins de curso aqui do lado. Feito isso, nós vamos acionar o motor novamente. Através do controle remoto, acionando o motor do portão eletrônico. Nós vamos fechar curto com uma chave de fenda entre o pino central e o pino lateral à nossa direita. Que corresponde a esse fim de curso que desligou o motor do portão. Feito isso, nós vamos ligar o motor novamente. E fechar curto entre o pino central e esse pino lateral à esquerda. Que corresponde a esse fim de curso aqui, que não desligou o motor do portão eletrônico. Com esses dois testes, se a placa desligar o motor do portão, é sinal que o defeito não está na placa e sim no fim de curso. Vamos já acionar aqui o motor. E fechar curto do pino central com o pino lateral à direita. Como eu disse aí para vocês. Então fechando curto aqui entre esses dois pininhos. O motor já desliga. Feito isso agora, nós vamos ligar o motor novamente. Com o motor em funcionamento, nós vamos fechar curto agora entre o pino central e o pino lateral à nossa esquerda. Percebe que o motor já para. Então com esses dois testes, nós concluímos que o defeito não está na placa e sim no fim de curso. Que precisa ser trocado. Percebe que fechando curto entre o pino central e o pino lateral à esquerda. Acende já um ledzinho verde, indicando que o portão está aberto. E fechando curto entre o pino central e o pino lateral à direita. Acende um led vermelho, indicando que o portão está fechado. Para a gente efetuar a troca desses fins de cursos, basta a gente tirar o conector da placa e puxar ele aqui. Que ele já sai, como vocês viram aí. Percebe que ele é só encaixado a essa haste. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações de motores de portão eletrônico. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Puc, puc. Puc, puc.